Diretamente é, restante lofuck Os moleque tá o turo né, mas mudou Talvez a conta bancária, mas a personalidade própria Sempre vai ser a mesma DJ Aladdin, o gênio dos bitch Estamos ficando um novo bem rico Minha jóia é clara e um malote na mesa eu empilho Tem mais Malandro é sempre quieto e objetivo Jamais vai se perder nas drogas, principalmente pros vice E hoje eu entendo Quem pode mais ou chorar menos Só lamento Quem desejou o fim caiu pelo tormento Um baque na sua direção A joga da glock grita mais alto que o hornetão E ela me fala bem e não vá se atrasar Quanto tempo sonhei em te visitar Mais tarde eu já sei onde vai terminar Dentro da Lamborghini Urus ela pede pra ficar Sei que cê me chama amor Quando quer vim transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor Quando quer vim transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca E essas noites em claro iluminam o caminho Olha de um menor com a mente maquinária O objetivo de poucas palavras Onde cheguei é onde nós tava Você tá bem? Onde cê tava? Quando eu tava com fome perdido No fundo ninguém se importava Hoje eu duplico esses lucros De rave eu triplico esses números Um alambucano e urus Te dou uma vida de luxo Entre goles e traga esse espaço Memórias de luto Sei que cê me chama amor Quando quer vim transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor Quando quer vim transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar Aspeta ela faz o caminho até a cama Ela acha que tá com a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca DJ Aladdin O gênio dos beats Só lançamento avaliado em milhões Só lança pedrada E aí La storia da entrada El Dive Ela acha que tá com a vida Então bêто Poeta aqui A honeybee A ver É todo Ela acha que tá constraints